Alô? Alô Dulce? Alô? Opa Dulce, tudo bom? Tudo. É Dulce, é? É. Dona Dulce, aqui é da magazine Luzia, que é prima do Ricardo, ela é cidade, e a gente tá com a promoção, o gerente doido é queima de estoque. A senhora foi sorteada numa TV de cinquenta polegadas, que a senhora vai pagar só o cabo dessa TV nesse sorteio. Eu fui sorteada? Mais lógica, a senhora vai receber essa televisão de cinquenta polegadas na sua casa e vai pagar apenas dois reais pelo cabo. Ah, não sei, não. A irmã Alagrão desconfia o cego. Ah, Maria, você tá desconfiada, é? É, porque essas coisas assim muito fáceis. Pois não fique nem, dona Dulce, a senhora acaba de ganhar uma TV cinquenta polegadas, mas será que vai caber na casa da senhora essa TV, hein? Mas aqui cabe é muito. Cabe é uma de dez metros. Oh, glória. Então a senhora tá feliz? Tô feliz, mas eu sempre tô desconfiando. Agora pra ganhar sua televisão aqui do Magazine Luzia, tem um desafio. Cê vai ter que dar um beijo de língua no nosso gerente que endoidou. Aí é que tá, essa que eu não vou dar mesmo. Pronto, então faz o seguinte. Pra ganhar sua televisão, outro desafio. Cê vai me passar todos os seus dados com senha de banco, Facebook, Instagram e rede social. Ah, bom. Já sei que é rolo. Então a Dulce não pode dizer pra ninguém. Confia em mim, viu? Nada. Confio... Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Você não vai ligar pra ninguém pra dizer que eu lhe liguei, viu? Ah, eu vou já ligar. Eu já vou espalhar. Ah, mas nunca pensei que cê fosse tão fuxiqueira, viu? Deixa respeito. Ei? Viu, ratumano? Eu vou mandar a polícia aí agora buscar a TV de volta. Pois vai, mande. Agora. Deixa respeito e me respeite, seu... Obrigado pelo seu. Ei, sim, sim. Lembre de dar o joinha, de compartilhar o link.